O que nos diz o mito de Écoles? De acordo com os gregos, a gente sabe que Hércules foi aquele ser que, para conseguir se elevar da terra até os céus e se tornar um Deus, ele teve que fazer 12 trabalhos. E depois que ele terminou o 12º trabalho, ele no final, ele liberta Prometeu e sobe até os céus. Esse símbolo está dizendo o seguinte, que Hércules ou a nossa alma humana, ela é criada. Todo ser humano é um Hércules em formação. Tecnicamente, quando o ser humano chega na quarta iniciação, o corpo causal dele é destruído e a alma dele, esse Hércules, ele sobe até a mônada. Aí sim, pela primeira vez, a mônada, o Deus, ela consegue fazer essa ligação entre o 3º e o 4º subnível mental. Ou seja, aquela mônada divina, aquele espírito puríssimo, ele consegue descer até o plano átnico, búdico e manásico através da tria espiritual e depois, como ele absorveu a alma humana ou Hércules, ele consegue descer até aqui embaixo. Ou seja, Deus chegou até aqui embaixo. Deus chegou até aqui embaixo. Então, o que é um mestre hoje de quinta iniciação? Um mestre hoje de quinta iniciação é um ser que ele conseguiu fazer essa ligação. Então, um mestre hoje de quinta iniciação, ele não tem alma, ele é uma mônada encarnada. Vocês estão reparando agora a grandiosidade de tudo isso que é o ser humano? A responsabilidade que é um ser humano, nós que estamos vivendo aqui agora? Ou seja, existe um ser cósmico que vem sofrendo um grande sacrifício há milhões de anos para construir a nossa alma? E a nossa mônada investindo milhões de anos para conseguir chegar até aqui embaixo? Este é o ser humano. Essa é a nossa responsabilidade. É por isso que todos nós, como Hércules, temos que crescer, temos que fazer os nossos doze trabalhos, que na verdade são feitos durante milhões de anos, até que na quarta iniciação nós possamos liberar o nosso anjo solar para que ele volte a fazer a sua evolução lá nos níveis supra espirituais. E a nossa mônada, ela consiga pela primeira vez, pela primeira vez assim, dentro do ser humano. Porque antes a nossa mônada tinha contato com a personalidade, mas através do quê? Do nosso anjo solar. Depois disso, a nossa mônada, ela não precisa mais do anjo solar, ele foi liberado. A nossa mônada, ela já construiu pela primeira vez. Então, este, este é um mito de Prometeu e de Hércules. Uma coisa importante a se dizer neste momento, é que tanto o anjo solar como a nossa mônada, eles são imortais. Mas, a alma humana, o nosso Hérgio, o nosso Hércules, ele pode morrer. O que significa isso? Por causa do nível arbítrio, a alma humana, ela pode ser perdida. E isso, às vezes, acontece em raras ocasiões. Mas, quando a alma humana, ou Hércules, ele não cumpre os trabalhos dele. E, muito pelo contrário, ele usa as forças que ele vai adquirindo durante as encarnações e as usa para o mal, e continua encarnações e encarnações usando para o mal, ele pode se perder e pode haver aí uma ruptura entre o nosso Hércules e o nosso Prometeu. E isso é uma das coisas mais tristes que acontece no universo. Por quê? Porque isso acontecendo, se cria o que a gente chama neste planeta de um demônio. Ou seja, o que é o demônio? O demônio é um Hércules muito forte, uma alma muito evoluída, que perdeu completamente o contato com o Divino. E, se isso acontece, aquele Prometeu, que durante milhões de anos ficou investindo, ele volta lá para o Nirvana Cósmico, e a nossa Mônada, ela vai ter que recuperar depois todo esse trabalho perdido. Ou seja, a nossa Mônada, que durante milhões de anos investiu naquela personalidade, naquele Hércules, ela vai ter que voltar depois, em futuros ciclos, a encarnar novamente lá no Reino Mineral, no Reino Vegetal, no Reino Humano, no Reino Animal, e depois, com a ajuda novamente de um outro Anjo Solar, formar novamente o Hércules. Por quê? Porque quando a alma humana se perde, ela leva junto com ela aquilo que nós chamamos de átomos permanentes. Ou seja, aquele átomo permanente físico, o átomo permanente astral, o átomo permanente mental, que fazem parte do corpo causal. Agora, por isso é que nós temos que ver a importância, essa coisa épica que nós, como seres humanos, temos essa importância que nós temos para o Universo. Ou seja, a nossa Mônada, Deus, que lá no plano monádico, nos planos superiores, é divino, tem todo o poder, ela não tem poder aqui embaixo. Por quê? Porque ela não tem corpos aqui embaixo. Então, aqui embaixo, por exemplo, uma Mônada praticamente não pode optar. Ela só consegue chegar aqui embaixo através dos nossos corpos, dos corpos mental e inferior, do corpo astral e do corpo físico. Então, Deus, ou seja, o Reino dos Céus, para vir aqui embaixo, é preciso que exista o Reino Humano. É interessante isso, a gente pensar essa responsabilidade que nós temos. E é por isso que São Paulo, numa carta que ele fazia aos coríntios, ele dizia o seguinte, a natureza sofre dores de parto esperando a glória do Filho do Homem. Ou seja, para que Deus possa agir completamente e com inteligência aqui embaixo, Ele precisa passar pelo Reino Humano. Não há mágica. Deus não é mágico. Não existe essa mágica. A Mônada para vir aqui embaixo, ela precisa fazer todo esse trabalho, precisa contar durante milhões de anos com a ajuda desse Prometeu. Por isso, eu acho que de agora em diante, nós temos que procurar entender e ver o valor que nós temos que dar à nossa vida e à nossa existência como ser humano. Essa palestra é dedicada aos bilhões de Hércules deste nosso planeta, que lutam para acender a tocha interna e iluminar, não só a si mesmo, mas também a esse mundo, que sofre em meio às tremendas trevas finais desse Kali Yuga, ou Yuga das Sombras, mantendo viva a chama que brevemente iniciará a grande explosão de luz da muito próxima Idade de Ouro, ou Satya Yuga, de acordo com os arcanos ensinamentos em luz. Essa palestra é dedicada aos bilhões de Hércules deste nosso planeta, que lutam para acender a tocha interna e iluminar, não só a si mesmo, mas também a esse mundo, que sofre em meio às tremendas trevas finais desse Kali Yuga, ou Yuga das Sombras, mantendo viva a chama que brevemente iniciará a grande explosão de luz da muito próxima Idade de Ouro, ou Satya Yuga, de acordo com os arcanos ensinamentos em luz. A todos aqueles que com grande paciência absorveram as verdades contidas nesses ensinamentos, apesar das tremendas limitações do humilde canal, só resta agora se conscientizarem de uma vez por todas que não é época mais de buscar fora o que está dentro de cada um de nós. Como disse o iniciado Paulo de Tarso há dois mil anos atrás, Toda a natureza sofre dores de parto à espera da glória do Filho do Homem. Aqueles que buscam mais detalhes sobre estes ensinamentos, eu indico o livro. Os Trabalhos de Hércules, do mestre tibetano, escrito através de Alice Bailey. E o outro livro, As Hierarquias, os Anjos Solares e a Humanidade, de Vicente Beltrán Anglada. Os Panos e adinobis artísticos de Sofía, o microfbra do Magno e do Hero Bela 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 Bela, Legenda Adriana Zanotto